A falha sempre foi minha maior mentora Sem conquistar uma vitória, uma vida toda Eu nunca precisei provar pra ninguém Somente pra mim Mas mesmo assim Eu aprendi Cada um que me derrotou Contribuíram pra eu me tornar o melhor espadachim Considerado o peso morto Insistir e lutar até o fim Esse era o lema do meu dojo Eu sempre lutava, mas eu sei